Mas ele é muito engaio. Descendo o Lânia. Sendo a marcação do Grigiano. Jogou para a esquerda. Boa descida. Vem o cruzamento. Buffon afastou. Olha como aparece o Divai. Junto com ele o Melberg. Aí o artilheiro do Campeonato Italiano bateu. Joguei para fora. E a quinta. Jovinco. Vem o levantamento para a grande área. Passa pelo Sarihanesic. Está dizendo go home, Mourinho. Olha a chegada do time do Bolonha. GOOOOOOOL! É do Bolonha. E não foi Divai não. Mutarelli. Coloca por baixo do corpo do Bolonha. Para abrir o placar do estádio Olímpico de Turim. E o Quilino afastou. Parou de trás. O Mudingai. Foi em cima dele. E aí. Está sangrando. Está sangrando muito. O Quilino. E o Otto foi lá. Olha só. O Guilino. Meu Deus. Está sangrando bastante. E o Mudingai foi lá pedir desculpas para o Quilino. 29. Olha o Jovico. Ajeitou. Bateu o Antoriari. E a tinta. 1 a 0. Bolonha. Boa abertura com o Jovico. Ele fica saindo pela lateral. O Zerone vem na marcação. Jovico foi para cima. Trouxe para a perna direita. O cruzamento de ombro. Deu na bola e jogou para fora. A cobrança. O Gilvin, que levanta. A grande era o desvio de cabeça. GOOOOOOOL!!! Boa da Juventus, sai e raze. No desvio de cabeça na primeira trave, ele jogou pro fundo do gol. Molinardo, no levantamento pra grande área, deu piano em cima do goleiro. Antônio Aletempo deu piano no giro, afasta a zanga. Agora o giro, cobrou-se descanteio, toque de cabeça, bufou! De vaio, quase chega ao vigésimo, uma defesa espetacular do bufão. Vai pra Codranço, Deovinko preferiu o Olavém, a batida do Deuqueiro, desvio. Deovinko de novo, de chaleira, Belder! Onde está o Salahamese, deu cruzamento, e a pinta dominou, ajeitou, Deovinko! Gol! É da virada, é da Juventus! Sebastián Deovinko, pega de três, dentro de um belo, gol da Juventus. Boa abertura. Tá ligado, dito com o Alessandro Delpero, bonito corte, bateu, bolaço! É da Juventus! Um lindo gol de Alessandro Delpero, um corte seco, tirando o zagueiro, batendo no contrapé do goleiro Antônio Marinho. Em relação ao Alessandro Delpero, pegou de primeira, Olho Delpero com a sobra! GOOOOOOOL! É da Juventus! Alessandro Delpero na bola, do Salahamese. Apareceu na cara do goleiro Antônio Olho, na primeira não deu, mas na segunda ele guardou! Tchau! Obrigado.